Música Dá um cigarro aí Achei que tu não fumava Ah, parei aí, tem uns anos Mas agora eu preciso de fumaça nos pulmões Por favor, vê, só um Tá, aqui Esse era o porta-cigarro dela Ela fumava Uma marca estranha de lojinha Essa é a Evelyn Quando arrumava um novo rosto Ela caprichava nos detalhes Muita gente conhecia a verdadeira Evelyn Quem ela era de verdade Não Ninguém Porra, Evelyn Decepcionei ela Mas se desse espaço Ela ficaria bem de novo E aí 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 E aí